E aí pessoal, beleza? Hunters Alpha na área. Bora falar do Money Glitch Solo divulgar o estilo? Bora lá então pessoal! Hoje teve atualização no PS4, com isso a Rockstar trouxe um hotfix. Porém pessoal, existe uma maneira de bugar o estilo. O que vai precisar fazer, que a gente não descobriu ainda, é como segurar o estilo bugado. Vejam só, eu vou aqui entrar no golpe do juízo final, em cima dessa missão. É uma missão que você vai entrar a pé, não precisa de veículo, por isso estou com o veículo de rua. Assim que aparecer 2 barra 4, eu vou acelerar o veículo. Nesse momento, o estilo vai ficar bugado. O problema é que, mesmo assim, a contagem continua. E aí, passando um determinado tempo, você acaba entrando no golpe. O que a gente precisa descobrir agora, é como fazer o tempo parar de contar. E aí, deixar o estilo bugado. Então, hoje mesmo, a gente já está trabalhando nisso, apesar desse hotfix. Vamos ver. Eu vou mostrar para vocês aí, que o estilo dá para bugar. Então, isso é uma boa notícia, apesar de tudo. Acelerei. Agora, eu vou no menu interativo. O estilo está bugado. Porém, continua correndo a contagem. É aqui nesse ponto que nós temos que descobrir como segurar. Então, eu estou dividindo esse vídeo com todo mundo aí da comunidade, para a gente trabalhar junto nisso e para ver qual é a solução que a gente vai conseguir trazer o mais rápido possível. Então, dá para bugar o estilo. A questão é, como segurar o estilo bugado? Vamos tentar várias formas. E assim que eu conseguir, eu trago para vocês aqui no canal. Então, por enquanto, o glitch solo de duplicar carro na garagem executiva não está dando para fazer, mas isso pode ser temporário. Ok, pessoal? Eu peço para vocês darem like nesse vídeo, compartilharem com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal, se inscreve aí. Se inscrevam também no canal secundário HuntersClan2. Ativem o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Coloque em comentários que você deu like, inclua a hashtag HuntersClan, seu ID e a plataforma que você joga. Lembrando que o like de vocês é muito importante para a divulgação do canal, pessoal. Então, vamos trabalhar nisso hoje. Já já eu trago mais glitchs para vocês, mais vídeos no canal. E espero o mais breve possível também resolver essa questão do estilo. A luz, no final do túnel, é que o estilo dá para bugar. Então, falta um pedaço para ser resolvido. Ok, pessoal? Quem ainda não é inscrito em um dos nossos comandos, os links dos comandos estão na descrição desse vídeo. E quero lembrar para vocês que as camisetas oficiais HuntersClan estão disponíveis no site www.huntersclan.com.br. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Like no vídeo. Muito obrigado por terem assistido. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal! Apollos 69 Apollos 69 Apollos 69